Olá, o meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E nessa videoaula eu vou resolver mais uma questão que caiu na prova do concurso público de admissão ao Colégio Naval da Marinha 2018. Nessa videoaula eu vou resolver a questão de número 14. A questão número 14 diz o seguinte. Um triângulo retângulo ABC é reto no vértice A, o ângulo C mede 30 graus, a hipotenusa BC mede 1 centímetro e o segmento AM é a mediana relativa à hipotenusa. Por um ponto N exterior ao triângulo, traçam-se os segmentos BN e NA, com BN paralelo a AM e NA paralelo a BM. A área em centímetros quadrados do quadrilátero ANBC é quanto? E as habilidades necessárias para a resolução dessa questão são as seguintes. Aplicar corretamente a trigonometria no triângulo retângulo e calcular a área de triângulos retângulos. Inicialmente diz que um triângulo retângulo ABC é reto no vértice A. Então, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo ABC reto no vértice A. Quer dizer que tem 90 graus no vértice A. Depois diz o ângulo C mede 30 graus. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. A hipotenusa BC mede 1 centímetro. A hipotenusa, o lado maior do triângulo, mede 1 centímetro. E o segmento AM é a mediana relativa à hipotenusa. O que é mediana? É que divide um segmento de reta ao meio. Então, a mediana AM divide a hipotenusa em duas partes iguais. Por um ponto N exterior ao triângulo, traçam-se os segmentos BN e NA, uma área externa ao triângulo. Coloca-se um ponto e traça-se um segmento BN, do B até esse novo ponto, e AN, do A até o N, ou do N até o A. Diz-se aqui que o segmento BN é paralelo a AM. BN paralelo a AM, quer dizer que começa e termina com a mesma medida, olha. E disse que NA ou AN é paralelo a BM. NA ou AN é paralelo a BM. Sabendo que esse ângulo é de 30 graus, a gente pode encontrar essa altura utilizando o seno de 30, porque seno é dado por cateto oposto sobre hipotenusa. e o seno de 30, pela tabela de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis, é 1 sobre 2, 1 meio. Então, 1 meio, que é o seno de 30, vai ser igual ao cateto oposto, que é esse aqui que eu vou colocar um H nele, porque ele está oposto ao ângulo amarelo sobre a hipotenusa, que mede 1. Então, multiplicando em cruz, a gente vai ter 2H igual a 1, ou seja, H igual a 1 meio. Essa altura aqui vale 1 meio. E para eu encontrar a área desse triângulo, porque está pedindo a área do quadrilátero, e esse triângulo faz parte do quadrilátero ANBC, então, é base vezes altura, eu já tenho altura. Então, vou procurar a base aqui usando o cosseno de 30. A base do triângulo ABC pode ser encontrada com o cálculo do cosseno de 30. Então, o cosseno, que é cateto adjacente, que é o que está perto do ângulo, está colado no ângulo, que é X sobre hipotenusa, que é 1, eu vou lá na tabela dos ângulos notáveis e verifico que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, multiplicando em cruz, 2 vezes X, 2X, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, trocando de lugar, 2X igual a raiz de 3, isolando o X, X igual a raiz de 3 sobre 2. X igual a raiz de 3 sobre 2, então, eu já tenho a base do triângulo e a altura, eu posso calcular sua área. E a área do triângulo ABC é base, que é raiz de 3 sobre 2 vezes a altura, que é 1 meio, dividido por 2, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 mesmo, 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Divisão de frações, a gente multiplica cruzado, partindo do numerador, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, 4 vezes 2, 8. Então, essa é a área do nosso triângulo em verde. E eu preciso agora achar a área dessa parte, porém, é preciso lembrar o seguinte, se esse segmento de reta BM é paralelo ao AN ou NA, então, esse triângulo em amarelo é exatamente a metade desse triângulo BNA, porque esses segmentos de reta são paralelos. Esse é congruente a esse, que é congruente a esse. Por tabela, essa hipotenusa desse triângulo é exatamente igual a essa. Por quê? Porque essa hipotenusa é paralela a essa, e essa é paralela a essa, obrigando as duas terem o mesmo comprimento. Essa aqui é exatamente a metade da hipotenusa do triângulo ABC. Então, eu vou buscar a área desse triângulo, que é a base aqui, mas só que a parte amarela não é a base inteira. A parte amarela é a metade dessa base. E quando você divide raiz de 3 sobre 2 ao meio, fica raiz de 3 sobre 4. Se você dividir a raiz de 3 em duas partes e tornar dividir ao meio, vai dar raiz de 3 sobre 4, vai dar quatro partezinhas aqui ao invés de duas. Então, a base do triângulo em amarelo, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é quanto? Que é a metade também dessa altura, que é 1 meio. A metade de 1 meio, 1 quarto. Dividido por 2, porque a área de triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Multiplicando aqui, normalmente, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3 mesmo, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2. Mas eu não vou dividir por 2. Por quê? Porque é que eu preciso de dois triângulos desse. Então, por que eu vou dividir por 2 e depois se tornar, multiplicar por 2? Então, resumindo, essa área em amarelo é raiz de 3 sobre 16. Agora, para saber a área do quadrilátero ANBC, ANBC, que é esse quadrilátero todo colorido aqui, basta somar a área amarela mais a área verde. A área verde, eu tenho aqui, raiz de 3 sobre 8. A área amarela, eu tenho aqui, raiz de 3 sobre 16. O mínimo múltiplo comum aqui é 16. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 16 dividido por 8, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. 16 por 16, 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Juntando as duas com essa aqui, viram 3 raiz de 3 sobre 16. A alternativa correta, letra E, de esperança e de espero por você na próxima videoaula para a gente fazer a correção desta questão aqui, que vou deixar para você uma questão bacana que envolve inequações do segundo grau, ok? Espero que você tenha gostado desta videoaula e o convido para assistir a próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.